Música Diversidade na fé cultural As razões na plural etnia Sabedoria ancestral na afiologia Vejo o meu rosto e o meu rosto O mesmo senhor te mentir Espanhando a alegria e igualdade Vem a ver O nosso reconcavo é afo Aqui todo mundo é ig Tem capoeira no samba de roda Tem mar do elepisa no maçapê O nosso reconcavo é afo Nas meias sem sangue de bebê Nas cizalas do ilê Já me banhei em cachoeira Fiquei em Santo Amaro Pra se em Passé Maragujip salvará São todas lindas cidades Joias raras Prefeitura e você Fazendo a maior festa de rua do planeta No, 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 no No, 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 no